Olá, galerinha, bom dia. Mais uma notícia. Polícia prende o doutor Jairinho e mãe DR pela morte do menino. De acordo com as investigações, o doutor Jairinho agredia o menino com chute e golpe na cabeça. Nossa, hein, gente? Olha que esvagabundo. Os vereadores cariocos, doutor Jairinho, Solidariedade e Monique Medeiro, mãe do menino Henry Borel, foram presos nesta quinta-feira, dia 8. Segundo investigadores da DP Barra da Tijuca, o menino foi assassinado no dia 8 de março. Ainda de acordo com as investigações, o doutor Jairinho agredia o menino com chute e golpe na cabeça. E Monique sabia disso. Pelo menos desde fevereiro, os dois também são acusados de tentar atrapalhar as investigações e ameaça testemunha para combinar a versão do que aconteceu. Os mandatos foram expedidos nesta quarta-feira pelo segundo tribunal do júri da capital. A prisão é temporária por 30 dias. Entendo o caso. O menino Henry Borel, de quatro anos, deu entrada já sem vida em um hospital do Rio da Madrugada, no dia 8 de março, com vários ferimentos, contundente no corpo. O padrasto, o vereador Dr. Jairinho, solidariedade e a mãe Monique disseram que tinham achado a criança caída ao lado da cama, já desacordada. A polícia já ouviu 18 testemunhas na investigação, incluindo a mãe, padrasto, o pai e o engenheiro Leniel Borel de Almeida. É o avô de Henry, Rosângela Medeiro da Costa Silva, três médicas do hospital para onde o menino foi levado. Vizinhos, a babá, a professora, a psicóloga e duas ex-namoradas de Jairinho também prestaram depoimento, entre outras. A psicóloga que acompanhava Henry desde fevereiro foi a última a ser ouvida até agora. Ela contou que Monique a procurou, relatando que o filho não queria ficar na sua casa e parecia ter dificuldade para se adaptar à separação dos pais. Ela fez cinco consultas com Henry, que, segundo o profissional, mostrava ter afeto pelo avó materno. Ele só falou de Jairinho. Uma vez, no último encontro, Monique reclamou para o psicólogo também que o filho não queria mais ir à escola. Depois de 20 dias de aula, a professora do garoto foi ouvida também pela polícia, mas disse não ter notado nenhuma anormalidade na criança. Na referência ao padrasto, Henry diz apenas que morava com um tio na sua casa. Questionando, ele afirmou que era tio Jairinho, mas não deu sinais de ter medo do padrasto. Em seguida, disse que sentia saudade do pai. Material aprendido. Na semana passada, 11 celulares e laptop de Monique, Jairinho e Liniel foram apreendidos pela polícia. Um dos aparelhos do casal teve mensagem de um aplicativo apagado e agora, por isso, tenta recuperar. Segundo o telejornal RJ2, da TV Globo, na análise preliminar nos aparelhos, apontou que as mensagens foram apagadas em um dos celulares apreendidos que estavam na casa de Jairinho. Na casa de Monique, quatro celulares foram confiscados e, ao menos, um deles também tinha diversos diálogos suprimidos. Se apagaram ou não, não tenha essa informação. Não conheça essa informação e também não estranharia se apagasse, porque é comum as pessoas apagarem as mensagens do celular. Do celular. Então, galerinha, se vocês gostou, né, se inscreva, deixa aquele like e se inscreva no meu canal, viu? E até o próximo vídeo, daqui a pouco tem mais. Tchau, galerinha!